Nós, no PT, temos três projetos de emenda à Constituição. Dois estabelecem a água e a energia como direitos sociais, conforme o artigo 6 da Constituição. E o outro prevê a compensação aos municípios de reservas hídricas e ambientais. Nesse momento em que São Paulo vive uma crise de água e energia, é importante aprová-lo já. Não podemos viver sem ela. Estamos nessa luta. Você sabe, na hora que precisa é com o PT que você pode contar. Então, vamos lá.